E bem cara, em vez de ser revivido em outro lugar como se fosse um jovem, um bebê, não, você é um slime, você é tipo um poring do Ragnarok, tipo esse bicho aqui. Então maluco, hoje vamos falar de um mangá chamado Pensei Shikara Slime da Taken, que conta a história do Himaru, Himaru, Himaru. Ele seria basicamente assim, o cara lá estava no mundo real, morreu por motivos aí que você tem que ler. Aí simplesmente ele recebe uma voz na cabeça dizendo que agora você é o grande sábio, mas por quê? Porque antes ele tinha se arrependido de ter morrido virgem, então vem aí a piada, sabe? Great Sage, tipo uma pessoa que é a castidade e tudo mais, mas essa habilidade vem com diversos tipos de vantagem e tudo mais, só que ele acaba num corpo de um slime cego em uma caverna. E a partir daí ele tem que evoluir até sair dentro dessa caverna e eventualmente criar uma cidade cheia de monstros e quase um império, cara. Eu resolvi fazer esse vídeo é porque no décimo segundo volume da Light Novel aí, foi lançado que vai ter no outono de 2018 um anime pra adaptação da Light Novel e tudo mais, mangá também respectivamente. É um mangá adaptado da Light Novel de mesmo nome, primeiramente começou com uma web novel e tal, tem basicamente 250 capítulos, já acabou, 223 capítulos em inglês, caso você queira ir ler e tal, em português eu não sei, também nem procurei, bastante interessante, aconselho bastante você ler a Light Novel depois aí de você ter a pitadinha do mangá, mas você pode esperar pelo mangá mesmo, mas é mensal, entendeu? Caso você não queira, você queira saber mais a história, tem volumes extras da web novel, mas realmente não tem muita coisa irrelevante com relação à história. Também tem um mangá spin-off que eu não aconselho você ler porque contém vários spoilers aí, que conta a história basicamente de uma garota que ela tem uma orelha de coelho e ela tem as aventuras dela dentro da cidade aí, mas de novo, é spoiler porque é bastante lá na frente dentro da história, então não aconselho realmente você ir atrás desse material. Como sempre, leia o mangá, achou legal, vá atrás da Light Novel e leia a Light Novel, caso você queira um pouco mais aí dentro da história desse mundo. O mangá conta com 36 capítulos em inglês, 35 até essa parte aqui do vídeo, tem em português, caso você queira ir atrás, bastante popular, nossa, dentro aí da comunidade, a galera realmente gosta bastante do mangá, caso você nunca tenha ouvido falar, bem... E é, cara, então quer dizer que você não lê muito mangá não, é isso, é só isso que eu quero dizer, entendeu? Desculpe. Onde o autor, logicamente, é o Fuse, com a ideia original da Light Novel, mas o artista é o Kawakami Taikei, onde traz a arte bastante interessante, principalmente na questão das lutas e tal, achei, nossa, cara, é muito legal. O mangá e a história como geral é um isekai, entendeu? O cara saiu do mundo dele, foi pro mundo aí, ele agora é um monstro, essa seria a pegada. Tem a parte também do isekai onde o protagonista constrói um tipo de império, ou melhora uma vila, ou constrói uma cidade, ou muda aí a vida da população local de uma maneira diferente, graças ao conhecimento que ele tem da vida anterior dele e tal. Em questão de tecnologia, em questão de lei, ou esse tipo de coisa, sabe? O que é bastante interessante em vários tipos de isekai, pelo menos eu acho que é a parte mais legal desse gênero, na minha opinião. Quando o personagem principal, ele se envolve na sociedade e muda ela de uma maneira bem positiva. Tem até isekais aí que não tem luta nenhuma, é basicamente o cara sendo um administrador e ele administrando um império, sabe? Ele criando uma vila e transformando essa vila num império, ou numa coisa super tecnológica, coisa desse tipo. Mas às vezes eles exageram bastante, então é o mais ou menos, sabe? Mas por questão aqui, dessa obra, chega a um ponto em que eu não quero dar spoilers, mas basicamente se torna uma cidade e tal. Eu, de novo, não quero dar spoilers, coisa lá na frente. No caso do mangá, as lutas são muito bem feitas, cara. O traço ajuda bastante, o design dos personagens é, ó, únicos, também ao mesmo tempo interessantes. A questão aí que deve chamar bastante atenção na questão do Himaru seria que não tem sexo. Ele é tipo um cara, mas, bem, não tem sexo nenhum, né? Pode ser uma mulher, pode ser um menino, é indefinido a questão de sexo. Por quê? Porque é um slam, não é humano. E uma das coisas que é interessante aqui é por causa que não muda a sociedade humana. Tem envolvimento da sociedade humana ao decorrer que a história vai se desenvolvendo, mas é mais o Himaru se tornando o líder dos monstros, sabe? Ele, usando o conhecimento dele também, o poder dele, porque ele é super overpower, como bastante protagonista aí de Sekai, em que agora ele se torna aí esse líder magnífico dentro da sociedade dos monstros e tal, unificando todos eles. O que também é um ponto bastante interessante na questão desse mangá e da Light Nova. Os personagens secundários, eu devo dizer que eles são interessantes na questão do design único deles, cada um se sente único, mas eu acho que são tantos que você realmente não sente quase nenhum tipo de ligação com eles. Eles não são desenvolvidos muito agressivamente, é isso que eu quero dizer. Eles não são desenvolvidos de uma maneira aí que faça você realmente ficar na cabeça, oh, olha aqui esse personagem. Você lembra ele na hora da aparência, porque, de novo, o design do personagem é bastante marcante, mas na questão de personalidade e tudo mais, são poucos realmente que você fica marcado na cabeça quem é quem, o que é o que, tanto que, às vezes, quando eu li a Light Nova, eu fiquei, carai, mano, se não citar o nome, entendeu? Eu fico, não é, quem é, cara? Eu não faço ideia. Às vezes, uns personagens têm uma personalidade um pouco diferente, mas também, ao mesmo tempo, um pouco parecida. Eu acho que aí é um pouquinho aí do autor que realmente não sabe lidar com a quantidade de personagens que é apresentado dentro da obra. Então, tem aí um pouquinho de coisa com relação a isso. Quando você for ler a Light Nova e tal, a Web Nova. A tradução da Web Nova, que é a Light Nova. A história complexa o suficiente para ter os seus próprios mistérios, mais simples o suficiente para você não ficar perdido, apesar da enorme quantidade de personagens secundários dentro da obra. Alguns personagens realmente só servem para algum tipo de objetivo, depois eles aparecem mais ou menos, ou tem personagens que são recuentes, mas eles simplesmente aparecem, fazem uma coisa e depois, puf, desaparecem. Tem só alguns, poucos mesmo, que são recorrentes de verdade, em que você lembra quem são eles e sabe realmente o que eles fazem e tal. Mas cada um dos personagens dentro desse reino tem o seu objetivo, tem a sua função e o jeito que a história é construída é algo interessante porque, às vezes, inimigo se torna amigo. Como eu disse antes, foi anunciado o anime para outono de 2018, então, muito bom, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui agora para avisar que tem um anime caro, vai ter um anime aí e é muito bom o material original. Eu espero que adapte o material todinho, mas talvez não. Pode ter 12 episódios, mas também pode ter 24, porque os arcos são divididos de uma maneira, eu acho que dá para caber em 12, 24 episódios, dá para caber uns dois arcos aí dentro da história, o que realmente não me incomodaria nem um pouco, podendo até ser estendido para uma segunda temporada, porque a quantidade de história é o suficiente para esse tipo de coisa. Com uma questão de nota, eu daria basicamente um bom para muito bom, por causa da questão dos personagens. Seria aí um 4,5. A história é interessante, mas, de novo, é um isekai, não tem muita coisa aí de diferente, tem a parte única de ser um monstro e interagir com monstros em vez de humanos. E, realmente, o que me incomoda bastante são só a quantidade excessiva de personagens em que você realmente fica meio que... Caralho, mano, tudo isso. Até, às vezes, falta coisa para tanto personagem fazer, sabe? Você sente, você lê e começa a ver que, cara, tem personagem mais aqui. A gente tem que começar a cortar aí um pouquinho da gordura, sabe? E, bem, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aqui nos comentários o que você achou desse mangá, se foi bom, se foi ruim, se você, mais ou menos, aí achou interessante e tal. Se inscreve no canal, tem o site que eu tiver seguido aqui na descrição desse vídeo. E é isso aí, cara. E aí E aí E aí E aí